Só Jesus pode te dar a salvação Só Jesus pode te dar a liberdade Só Jesus pode iluminar os seus caminhos Só Jesus pode te dar a liberdade E apareceu o Senhor na mesma noite E disse eu sou Deus de Abraão O teu pai não temas pois eu sou contigo Não vivas nesse mundo, meu irmão Volta, volta o primeiro amor Precisas desse amor Precisas desse amor Volta, obrigado contigo eu estou Precisas desse amor Precisas desse amor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por esse amor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por esse amor E apareceu o Senhor na mesma noite E disse eu sou Deus de Abraão O teu pai não temas pois eu sou contigo Não vivas nesse mundo Não vivas nesse mundo, meu irmão Volta, volta o primeiro amor Volta, volta o primeiro amor Precisa desse amor Precisas desse amor Volta, obrigado contigo eu estou Precisas desse amor Precisas desse amor Volta, obrigado contigo eu estou Jesus Precisas desse amor Precisas desse amor Volta, obrigado contigo eu estou Precisas desse amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venceu com amor Lá naquela cruz O meu Senhor Lançou sobre Ele Todo o fardo que era O meu Deus Mesmo assim Ele carregou Mesmo assim Ele suportou Sobre a cruz Morreu por mim Morreu por mim E qualquer que não Leva a sua cruz E não vinha Após mim Não é digno De mim Ouvindo isso Preciso renunciar Nas vontades E largar Por amor Do meu Senhor Por amor Do meu Senhor Não posso explicar Quanta glória Ele tem O Senhor O Senhor Jesus Venceu com amor Lá naquela cruz O meu Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lançou sobre Ele Todo o fardo que é O meu Senhor O meu Senhor Mesmo assim Ele carregou Mesmo assim Ele suportou Sobre a cruz Morreu por mim Morreu por mim E qualquer que não Leva a sua cruz E não vinha Após mim Não é digno De mim Ouvindo isso Preciso renunciar Nas vontades E largar Por amor Do meu Senhor Ouvindo isso Preciso renunciar Preciso renunciar Nas vontades E largar Por amor Do meu Senhor Do meu Senhor Por amor Do meu Senhor Pai 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 Deus Tec Pai